Olá, boa noite. Consumo em baixa. Redução de gastos das famílias gaúchas em dezembro deve chegar a quase 40% na comparação com o ano passado. Nos supermercados a expectativa se confirma. O preço da ceia disparou de um ano para o outro e já supera a inflação do período. Em Alvorada, na região metropolitana, a prefeitura anuncia empréstimo para o pagamento do salário de dezembro. Para quem vai pegar a estrada é bom ficar atento à manutenção do veículo. Um dos hospitais mais importantes do Vale dos Sinos vai ganhar um complexo hospitalar. E o Natal com a cara e os costumes germânicos da Criskin Fest em Santa Cruz do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A crise econômica está obrigando as famílias a apertarem o freio no que se refere ao consumo. É o que mostra uma pesquisa da Fê Comércio. A intenção de compras recuou 37% em relação a dezembro do ano passado. E o medo do desemprego assombra os porto-alegrenses. Diante das vitrines, muitas pessoas apenas olham os produtos. Quem entra nas lojas, confere preços, negocia descontos e formas de pagamento. Em tempos de dificuldades econômicas, é preciso cautela na hora de comprar. Principalmente na época atual que a gente está vivendo, é importante que se valorize, que se pesquise, antes que se defina a compra de um produto. A crise financeira do país afetou diretamente a vida e o comportamento dos porto-alegrenses. Conforme a última pesquisa da Fê Comércio, a intenção de consumo das famílias na capital recuou 37% neste mês de dezembro, em comparação ao mesmo período no ano passado. Conforme esta economista, a estabilidade econômica dos últimos 12 meses gerou, além da redução do poder de compra, insegurança quanto ao futuro. O que a gente percebe hoje é que as pessoas se sentem muito menos confiantes para ir ao consumo, porque elas enxergam a inflação crescendo, o que corrói a renda das famílias, e muito medo com relação às perspectivas futuras com relação ao mercado de trabalho. Nesta loja de eletrodomésticos, a queda nas vendas comprova a mudança de comportamento. O que vendia mais e que hoje está vendendo menos? Olha, hoje o split, né, que hoje, que o ano passado vendeu super bem, hoje diminuiu bastante, a linha branca também diminuiu bastante daquilo que foi vendido o ano passado, e principalmente bicicletas, todo esse segmento a gente sentiu uma queda bem drástica. O medo do desemprego também leva muitos trabalhadores a segurar o dinheiro. Conforme a pesquisa, a segurança com relação à situação no emprego caiu 15% em dezembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Assusta sim, imagina chegar amanhã e estar desempregado. Mas há quem acredite que o empenho no trabalho possa superar a crise. A gente sempre fica com receio, né, isso a gente fica com medo, mas eu acho que um bom profissional, manter o caráter no emprego, manter a ética no trabalho, acho que dá para segurar, dá para segurar. A ceia de Natal está mais cara este ano e o aumento é superior à inflação. Os dados de uma pesquisa realizada pela URGS mostram que o consumidor vai precisar escolher muito bem na hora de comprar os alimentos típicos das festas de fim de ano. Colorida, requintada e caríssima, a fruta conhecida por trazer prosperidade pode causar prejuízo no bolso. Uma unidade, 15 reais, em dezembro. As maiores, eles chegam a ter 25 reais. E lá em março, quando ninguém quer? É dois pilas, três pilas cada um. Além da Romã, que subiu 125%, o preço da lentilha aumentou 58%. E não são só os produtos típicos desta época do ano. A cebola aumentou 87%. Junte todos os ingredientes e teremos uma cesta de Natal bem mais cara. 23% é bem mais do que a inflação, né? Então, é significativo. O ano passado, 2014 em relação a 2013, foi 12%. Então, é um índice bem maior. No momento, a gente está tendo um pouco de inflação. Isso altera um pouco os preços. Mas também, a data de fim de ano, de Natal, isso gera uma demanda maior. Então, é a conjugação dos dois. O levantamento foi feito em supermercados de Porto Alegre, região metropolitana, pelo Centro de Pesquisas Econômicas da URGS. Antes mesmo de tomar conhecimento da pesquisa, esse aposentado já decidiu. Com o preço do quilo da avelã chegando perto dos 100 reais, a decisão foi radical. Foi entrando a ceia. As coisas mais em conta. Mas nem tudo subiu de preço. Dos 42 produtos pesquisados, 10, como o Chester, ficaram com o valor mais baixo. Melão e melancia estão 8% mais baratos. Se quer prosperidade em 2016, melhor colocar essas frutas no cardápio. O fim de ano vai ter restrição no trânsito de cargas especiais e de combinações de veículos. Nas estradas estaduais administradas pelo Dair, esses caminhões vão ser proibidos de circular nas vésperas de Natal e Ano Novo, entre as 2 da tarde e as 10 da noite. A medida vale também para o dia 3 de janeiro, entre as 2 da tarde e a meia-noite. O objetivo é desafogar o trânsito durante os feriados que registram grande movimento nas rodovias. O número de acidentes nas estradas sempre aumenta nessa época do ano. E muitas vezes é o estado do veículo que causa as ocorrências. Para evitar esse tipo de problema, revisar o carro antes de pegar a estrada é indispensável. O feriado de Natal ocupa a quinta colocação entre as datas com o maior número de acidentes com vítimas fatais. O levantamento do DETRAN mostra que entre 2007 e 2014, 163 pessoas perderam a vida no Natal. Uma média superior a apresentada nos demais feriados no mesmo período. As estatísticas do DETRAN também mostram que na maioria dos acidentes fatais, a falha é humana. Mas as condições do veículo concorrem fortemente para a ocorrência. Amortecedores, sistema de freios, limpador de para-brisa, parece um itenzinho muito simples, né? Mas na hora de uma chuva, se eu tiver problemas na visibilidade do veículo, pode eventualmente ocasionar um acidente. Pneus, esse daí realmente é um item que preocupa bastante. A revisão completa do veículo deve ser feita a cada 10 mil quilômetros. Os itens revisados são combustível e lubrificantes, limpador de para-brisas, freios, velas e cabos, suspensão do veículo, correia dentada, sistema elétrico e pneus. O proprietário dessa oficina salienta que alguns itens dessa lista devem receber atenção, inclusive, entre as revisões. Freio, principalmente, suspensão e sistema de arrefecimento, que são itens que são os mais comuns de deixar de algum defeito e trazer algum acidente ou deixar o motorista na estrada, como se diz, né? 362 veículos foram fiscalizados no primeiro fim de semana da Operação Rota do Sol, que desde sexta-feira reforça o patrulhamento na rodovia. Até o fim de fevereiro, bombeiros, SAMU e policiais rodoviários participam de uma força-tarefa para aumentar a segurança da via que liga a Serra Gaúcha ao litoral norte. O trabalho inclui atendimento de urgência e emergência para acidentes. Terça-feira de muitas nuvens em Porto Alegre. O sol aparece em poucos períodos e à noite reserva chuva. A máxima pode chegar a 32 graus. Em Novo Hamburgo, nada de sol e a nebulosidade alta também pode ocasionar chuva. Faz 33 graus. E no litoral norte, tempo parcialmente nublado com chuva no fim da tarde. A máxima fica baixa em Tramadaí, 28 graus. E veja ainda nesta edição. Na série É Tempo de Natal, as comemorações de fim de ano na terra da Oktoberfest. E logo após o intervalo, um dos hospitais mais importantes do Vale dos Sinos ganha um novo complexo hospitalar. Nós já voltamos. Sul do estado com tempo instável nesta terça-feira. O sol aparece pela manhã no céu de Bagé, que começa a nublar no fim da tarde e traz chuva para a noite. A máxima pode chegar a 31 graus. Mesma condição em Pelotas, onde os termômetros registram até 32 graus. E no litoral sul, dia de sol e noite de chuva. Apesar disso, chove pouco. A temperatura máxima chega a 31 graus em Rio Grande. Começou hoje o prazo de pagamento do seguro obrigatório para veículos. O DPVAT pode ser quitado junto com o IPVA. A indenização do seguro em caso de morte ou invalidez permanente causada por acidente de trânsito é de R$ 13.500,00 por pessoa. Já os reembolsos de despesas médicas e hospitalares podem chegar a R$ 2.700,00. Fim de ano de cinto apertado para servidores de pelo menos 118 prefeituras gaúchas. Uma pesquisa da FAMURS aponta que os municípios estão com dificuldades para pagar o 13º salário do funcionalismo. Em Alvorada, a situação é um pouco diferente. A prefeitura conseguiu pagar o décimo. Já o salário de dezembro, esse vai ser pago com empréstimos do Banrisul. O anúncio pegou o presidente do Sindicato dos Servidores de Surpresa. O empréstimo no colo do servidor, no seu CPF pessoal. Quem está assumindo esse empréstimo de pagamento de salário é o servidor público de Alvorada. A prefeitura não está dando nenhuma garantia de honrar com esse pagamento. Por mais que eles falem no decreto, mas eles não têm uma garantia. Porque se eles não pagarem, como não têm repassado alguns empréstimos consignados, quem responde é o servidor. O sindicato deve entrar com uma medida cautelar na justiça para garantir o depósito dos salários até o dia 5 de janeiro. Na proposta de empréstimo, o pagamento será acreditado pelo Banrisul entre os dias 28 e 30 deste mês. E o município tem 10 meses para quitar a dívida com o banco a partir de janeiro. Segundo o secretário de administração, o empréstimo surge como alternativa após inúmeras ações da prefeitura para o enfrentamento da crise. Em março deste ano, um decreto municipal reduziu em 30% os gastos com orçamento, estimado em 300 milhões de reais. Também, o endurecimento de critérios para diárias reduziu o uso em 57% e gerou uma economia de cerca de 60 mil reais. No pacote de austeridade, também entram reduções de 20% nos salários do prefeito e vice e de 10% nos vencimentos dos secretários. Esse é um procedimento que está casado diretamente com a perspectiva do programa que a prefeitura instalou, que é o Proagir, que trabalha com a perspectiva da redução do custeio. Enfim, um universo de ações que nós estamos adotando para diminuir a despesa, para fazer frente àquilo que a gente acredita que é principal, que é pagar o salário dos nossos servidores. Mas problemas financeiros não são uma exclusividade de alvorada. Segundo uma pesquisa realizada pela FAMURS, entre os meses de setembro e dezembro deste ano, pelo menos 118 prefeituras devem enfrentar problemas na hora de pagar o 13º salário do funcionalismo. Também um estudo mostrou que 60% das cidades devem encerrar o ano com pendências financeiras. O percentual é maior do que o registrado no ano anterior, quando 46% das prefeituras terminaram o ano no vermelho. Para o presidente da Federação das Associações de Municípios, o que mais pesa no momento da crise são os atrasos nos repasses da União. Só do FPM e o ICMS, neste ano, a FAMURS tem um levantamento que vai diminuir em torno de 800 milhões de reais. Então, é uma queda muito grande num período de crise. Embora o cenário atual não seja animador, para o próximo ano, o presidente da FAMURS aposta numa melhoria da condição financeira das prefeituras. Vê um equilíbrio, porque as prefeituras estão ajustando, elas estão diminuindo a estrutura, elas estão buscando sempre um equilíbrio, não contratando novas obras, assumindo compromissos de contrapartida. E agora uma boa notícia na área da saúde. O Estado fechou o acordo para parcelar a dívida de 243 milhões de reais com os municípios. Desse valor, 66 milhões são de repasses acumulados este ano, 2015. O pagamento dos recursos atrasados vai ser feito ao longo dos próximos dois anos. O acordo foi fechado hoje em reunião a portas fechadas entre o governo e representantes dos municípios no Palácio Piratini. De acordo com o Executivo Estadual, o pagamento vai ser possível devido ao aumento na arrecadação de ICMS previsto para os próximos dois anos. A proposta inicial das prefeituras é que fosse feito no menor prazo. Entretanto, nós chegamos a um acordo nos 24 meses. É uma conquista importante na medida em que há um acordo do pagamento em dia, a partir de janeiro, dos repasses do Estado para os municípios do período de 2016 e também um acréscimo de 10 milhões por mês para os programas PIN, SAMU, agente de saúde, farmácia básica. E o Hospital Centenário de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, vai ganhar um novo complexo hospitalar. A estrutura será erguida ao lado do prédio já existente, que também vai passar por reformas. As obras devem começar ainda no primeiro semestre do ano que vem. O novo complexo hospitalar amplia a área construída de 16 para 36.500 metros quadrados. O bloco cirúrgico vai passar de 6 para 13 salas. Além disso, o complexo também vai contar com novas especialidades, área privada, prédio-garagem, centro clínico e hotel para eventos. Nós temos uma cidade de 240 mil habitantes, com um hospital único, com pouco mais de 200 leitos, realmente é inviável a saúde nessas condições. Então, a ampliação e a modernização do Hospital Centenário é urgente. E nós estamos fazendo isso com uma parceria público-privada. Conforme o presidente da Fundação Hospital Centenário, com o curso de medicina se aproximando da região, a Casa de Saúde vai deixar de atender exclusivamente pacientes do SUS para se tornar um hospital-ensino, realizando também atendimento particular. A grande mudança é que nós vamos sair de um conceito de hospital para um complexo hospitalar, onde nós vamos ter centro clínico, onde nós vamos ter prédio-garagem, e passar dos atuais 16 mil metros de área construída de hospital, que serão reformados, e construir mais 23 mil metros de área nova de hospital. Com o novo complexo, o Hospital Centenário vai contar com mais 105 leitos para atendimento do SUS e mais 125 para atendimento de saúde complementar. Além disso, a capacidade do pronto-socorro também vai saltar de 300 para 700 atendimentos de emergência por dia. O investimento total é de aproximadamente 200 milhões de reais. A obra está prevista para começar em abril de 2016, e a expectativa é de que ela seja finalizada até 2018. Em funcionamento desde sexta-feira, o Serviço de Atendimento por Telefone contra o Aedes aegypti já recebeu 210 ligações de todo o Estado. Através do número 0800-645-3308, médicos e enfermeiros tiram dúvidas sobre a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O serviço funciona das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, e também recebe denúncias sobre possíveis focos do mosquito transmissor. A terça-feira reserva chuvas na fronteira oeste. Em Uruguaiana, chove a partir do meio-dia e a temperatura fica em torno de 29 graus. Mesma condição de tempo em São Borja, onde a máxima também será de 29 graus. E mais distante da fronteira, chove pouco, mas o dia será de muitas nuvens e nada de sol. Os termômetros não passam dos 29 graus em Alegrete. Após sete meses seguidos em queda, a indústria calçadista conseguiu uma recuperação em novembro. Quase 10 milhões de pares de sapatos foram exportados no período, com destaque para o mercado norte-americano. As informações na reportagem da TV Fevale. Na pesquisa elaborada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a AB Calçados, em novembro foram embarcados mais de 9 milhões e 880 mil pares de sapatos, o que registra aumento de 1,5% em comparativo com o mesmo período do ano passado. Uma retomada da competitividade do produto nacional em função da desvalorização da moeda brasileira. Isso nos prejudicou severamente nos últimos três a quatro anos. O real estava valorizado e isso faz com que os preços do produto brasileiro fiquem mais caros no mercado internacional. Esta é a segunda vez no ano que as vendas para o exterior tiveram alta. Em março, foi registrado aumento de 15,1% em relação ao mesmo mês de 2014. O maior comprador de calçados brasileiros segue sendo os Estados Unidos. Somente no mês passado, mais de 17 milhões de dólares foram consumidos em sapatos pelos norte-americanos, o que significa um crescimento de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2014. Os Estados Unidos é o maior consumidor de calçados do mundo e desde sempre, há mais de 30 anos, o principal comprador de calçados brasileiros. A expectativa é que para 2016 o setor siga em retomada. Com essa reversão nós retomamos, pelo menos em parte, o movimento que nós tínhamos tido até então, até o ano de 2009 principalmente, e agora se espera que em 2016 esse crescimento seja constante e continuado. O ano de 2015 foi de prejuízos para a indústria metalúrgica de Caxias do Sul, na Serra. Só nos primeiros 10 meses, o faturamento do setor caiu 27% em relação ao ano passado e 8.500 trabalhadores foram demitidos. Já para o ano que vem, a expectativa é de crescimento, porque a desvalorização do real e a retomada das vendas para a Argentina devem aumentar as exportações. A alta nebulosidade faz com que o sol não apareça no centro do estado nesta terça-feira. Apesar disso, não deve chover no Vale do Rio Pardo. A máxima chega a 30 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, muita chuva. Faz 29 graus. Mais para o sul, o céu fechado. Mas a tendência é de que não chova. A temperatura fica em torno de 30 graus em Cachoeira do Sul. E assista no próximo bloco, a Criskin Fest de Santa Cruz do Sul. As comemorações natalinas na cidade da Oktober. Em instantes. Tempo nublado nesta terça-feira no norte do estado. Mas a chuva só chega no fim do dia em Caxias do Sul, onde a máxima não passa de 27 graus. No Planalto Médio, céu encoberto ao longo de todo o dia. Faz 27 graus em Passo Fundo. A nebulosidade será alta também no noroeste, com possibilidade de chuva à noite. Os termômetros podem registrar até 28 graus em Ijuí. Natal e solidariedade. Este ano, mais de 350 mil crianças carentes de todo o Brasil receberam presentes da campanha Papai Noel dos Correios. O balanço parcial foi divulgado hoje. No Rio Grande do Sul, foram adotadas 39 mil cartinhas, o que corresponde a 75% dos pedidos recebidos. Pois é, e o que seria do Natal sem o Papai Noel e as crianças? Nesse período, o encontro entre eles costuma ser nos shoppings, ruas e lojas da cidade. Mas o que será que eles conversam? Quais são os pedidos que as crianças fazem? A gente foi descobrir. Nos shoppings de Porto Alegre, o clima de Natal tomou conta. E como não poderia faltar, o Papai Noel é a grande atração da festa, principalmente para as crianças. O desejo de quase todas elas é fazer seus pedidos ao bom velhinho. Em sua poltrona, ele conversa com cada uma delas. O seu Laércio é Papai Noel há 48 anos. E só aqui neste shopping, ele exerce essa função há 23 anos. E ele está aqui na sua casinha, toda iluminada, desde o dia 16 de novembro. E atende uma média de 400 crianças por dia. É isso mesmo, Papai Noel? Realmente, é isso aí. É 400 crianças por dia. Às vezes, no final de semana, é bem mais. E conta um pouco, como é que é, assim, conversar com as crianças? Como é que é essa relação, essa troca? É uma relação, é uma intimidade que a gente tem, é uma troca muito sincera, é um descobrimento de nós mesmos com as crianças. São meninos e meninas de todas as idades. Alguns ainda pequenos, outros mais crescidinhos, como a Fernanda, de 8 anos. Nós flagramos a conversa dela com o Papai Noel. Vou pro terceiro. Meu parabéns. Já escolheu o presente que ia ganhar esse ano? Eu já. O que que ia ganhar esse ano? Eu quero ganhar a Baby Life. E como é que foi a conversa? Ficou com nervosa, feliz? Feliz. É? E pediu alguma coisa pra ele? Pediu a Baby Life. Todos os anos a gente veio, né, no Papai Noel aqui, ver o Papai Noel, é uma felicidade, né? Sempre. Tem os tagarelas, os que choram de medo, os tímidos. Esses irmãos, ao contrário das outras crianças, não querem tecnologia, super-heróis ou princesas. E o que que ganha de Natal esse ano? Eu queria um jogo de batalha. Ótimo, presente. O que vai ganhar o quê? Eu quero um presente, pai. Ótimo, olha aqui. Mas pra você ganhar esse presente, tem que obedecer a mãezinha de vocês. Do outro lado, o pai ou a mãe coruja, tirando fotos do tão esperado encontro. É, o Natal sem a alegria e a pureza das crianças não teria a menor graça. Elas é quem fazem a magia acontecer. A cidade da festa de outubro agora também festeja em dezembro. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Por lá, a Criskin Fest chama atenção pela bela decoração e também desfiles que emocionam. Tudo preparado pela comunidade com aproveitamento de materiais recicláveis e até a decoração da Oktoberfest. Vamos conhecer o Natal de Santa Cruz na reportagem do portal Gazeta do Sul. Na série É Tempo de Natal. 100 metros de veludo, 8 quilômetros de corda luminosa, 50 mil garrafas pet, 350 peças de adereço. Esses são os números pré-eliminares que envolvem a decoração natalina de Santa Cruz do Sul. Inaugurada no início do mês, a ornamentação da Criskin Fest salta aos olhos dos pedestres que circulam pelos principais pontos da cidade. Por trás de todo o empenho para deixar as ruas literalmente brilhando para o Natal, uma premissa fez parte de todo esse trabalho, a sustentabilidade. Foi a partir do reaproveitamento de materiais de outros eventos da cidade, como a Oktoberfest, que a decoração ganhou ares de magia. E nesse caminho, a inovação foi a peça-chave para enfeitar sem afetar o meio ambiente. A gente não descartou nada, tudo que podia, a gente usou. E mais material da Oktober, tecidos vermelhos, a gente aproveitou, que eu acho que isso que é bacana, né? Não sair gastando e, enfim, desperdiçando material, porque a gente tem que economizar para poder já pensar no próximo evento. Destaque da decoração este ano foi a criação da chamada Vila do Papai Noel. Localizado junto ao Parque da Oktoberfest, o espaço reúne toda a mística de fim de ano e também é mais uma atração para a criançada. E a sustentabilidade não para por aí. Na praça onde fica a prefeitura, um grupo de voluntárias deu vazão à criatividade e elaborou, pelo segundo ano consecutivo, uma ornamentação feita apenas com garrafas PET e sacos plásticos. Conforme a líder do grupo e primeira-dama, Tereza Cristina Kirst, o trabalho, feito de forma manual, aconteceu durante oito meses. E o resultado contagia. Olha, a gente fica muito feliz porque as pessoas nos cumprimentam, nos telefonam e a gente, inclusive, pede que cuidem, porque é um patrimônio de todos nós. Mas é quando a noite chega que o brilho do Natal Santa Cruzense ilumina mais a cidade. Melhor ainda se, nessa noite, a programação for o desfile especial da Criskin Fest. Por aqui, carros alegóricos, duendes e, claro, papai e mamãe Noel resgatam a fantasia de um período que encanta. Um espetáculo para lembrar que o 25 de dezembro está quase aí. Tudo muito bonito, muito legal poder estar sentindo essa emoção do Natal nos olhinhos dele e a gente também poder estar sentindo essa questão de Natal, de estar prestigiando todo esse momento. Muito limpo, tudo muito organizado. Realmente está de parabéns a cidade. E amanhã tem mais reportagem especial. Vamos conhecer a Cantata de Natal preparada por uma comunidade de Ijuí para lembrar o nascimento e a vida de Jesus. O Segunda Edição volta nesta terça-feira, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho